Fala galera, aqui é o Kaká e chegou o momento de a gente responder algumas perguntas que vocês mandaram pra mim lá na aba comunidade Um post onde eu abro rapidamente, depois eu fecho pra não ficar ninguém sem resposta E eu deixei bastante tempo pra gente ter bastante pergunta pra gente dividir em duas partes Porque nesse momento eu vou estar lá no Imagineland e eu precisava de uns conteúdinhos pra postar durante a semana Então vamos pra parte 1 aqui ver o que vocês me mandaram Primeira pergunta aqui vai do Alex da Silva que mandou pra gente o seguinte ó Se eu pudesse escolher dublar um personagem de algum jogo, qual escolheria? Mano, eu tô num ponto de que eu tô nessa expectativa pra dublar que eu dublo até o porra, sei lá, o zumbi em um Resident Evil, parceiro Eu dublo qualquer coisa Não, mas brincadeira, quer dizer, brincadeira não é, mas assim Se eu pudesse eu perguntar um personagem que eu acharia bem bacana de dublar Vou tentar escolher aqui de um jogo que não tenha dublagem e que ao mesmo tempo tenha um personagem legal Eu acho que dá pra gente selecionar qualquer Final Fantasy, né? Nenhum Final Fantasy teve dublagem Infelizmente eu acho que a minha voz, eu consigo modular ela bem o suficiente Pra fazer alguns personagens num tom jovial que funciona Então, tipo assim, acho que dá pra fazer o Squall, acho que daria pra fazer No Kingdom Hearts o Squall tem uma voz um pouco mais grave, né? Apesar dele ser bem novo, né? O Squall ele tem um pouco uma voz um pouco mais pesada, assim Mas acho que dá pra gente interpretar e fazer de uma forma um pouquinho diferente também Acho que não teria tanto problema Acho que seria um personagem legal de dublar Próxima pergunta aqui vai do Raniel Xavier, mas do Benito Seguinte Quais são os seus games favoritos? Tipo, falando como ele te marcou alguma coisa Assim, saber mais É, e muito interessante E eu acho que o cenário games está muito ruim Não tem mais jogos tão bons, desculpa se vocês estão aí Cara, eu acho que o cenário game não está tão ruim Igual o jeito que vocês escreveu aqui, mano É, eu acho que, na moral Quem acha isso, desculpa Raniel Mas, cara, tu está ignorando muito, muito lançamento bom, mano Simplesmente Ano passado foi incrível Tivemos vários e vários jogos Nos últimos anos, recentemente, teve muito jogo bom Posso citar aqui Baldur's Gate 3 Facilmente é um dos melhores jogos lançados de todos os tempos, tranquilamente Tivemos Alan Wake 2 Um jogo sensacional lançado ano passado também Isso só recente, né? Final Fantasy 7 Rebirth também agora há pouco foi muito bom Elden Ring foi sensacional Então, mano, desculpa Mas o cenário dos games não está ruim, não Você que não está jogando coisa boa Agora, o jogo que me marcou O primeiro jogo que fez uma impressão em mim Foi o Super Mario 3 Especificamente Foi o jogo que me fez ter essa paixão por jogar videogame Foi o Super Mario 3 Mas também posso citar aqui o Zelda Ocarina of Time Que me fez apaixonar por jogo de aventura E também o Final Fantasy X Que também foi o primeiro RPG que eu pude entender a história Eu tinha jogado já os Final Fantasy anteriores O 7, o 8 Mas eu não manjava tanto de inglês assim na época Então o 10, ele me marcou por ser o primeiro que eu consegui acompanhar a história De um RPG grande assim, japonês Próxima pergunta vai do Arthur Fleck Original Quando o mago for convidado para o E-Nerd Games Qual será o tema do assunto? Hashtag Dava no E-Nerd Games Cara, o Dava é tipo o final boss ali do E-Nerd Games Para a gente poder trazer lá, cara Quero muito que um dia ele vá lá Eu não tenho contato dele, né? Mas eu tenho contato do Cross Eu tenho contato do Mikali Mas vai ser interessante qual o assunto que a gente vai trazer Eu acho que dá para a gente falar de tudo lá, né? O Dava também é bom que ele fala de tudo Então seria interessante conversar sobre todos os jogos De forma geral ali no podcast Próxima pergunta vai do Ricardo Rodrigues Mandou para a gente o seguinte Fala, Cacá, vou digitar um pouco da área gamer Comando o Projeto Fitness Academia e suplementação estão em dia Sou personal Se precisar de dicas é só falar Para ver se no conteúdo estamos juntos Pô, valeuzão, Ricardo Cara, o Projeto Fitness ele está Ele está no quesito de manutenção Eu não estou, infelizmente, ainda fazendo tipo um booking Ou um cutting ou alguma coisa assim Depois que eu comecei a ir lá no E-Nerd Games A própria ida O dia de gravação que a gente vai para lá Que é duas vezes na semana, no mínimo Que a gente vai lá gravar Esse dia eu não consigo ir na academia Não dá tempo Porque eu preciso na academia antes de chegar a noite Porque eu moro bem longe da academia E passo por umas áreas que eu não me sinto muito confortável em passar a noite Então nos dias que eu vou lá para o E-Nerd Eu acabo não malhando Então eu parei de malhar seis dias na semana Para malhar só três Então nisso já deu uma diferenciada aqui Em como que eu estou investido E também na própria suplementação e alimentação Também deu uma caída Mas eu estou pelo menos fazendo essa manutençãozinha assim Para não ficar perdendo muito músculo assim e tal Mas um dia ainda quero voltar e fazer aquele booking boladão Tomar aqueles hipercalórico para cacete e ficar gigante A minha meta é ficar grandão um dia aí na vida Mas esse dia ainda não é hoje A próxima pergunta vai do Gimp Mandou para a gente uma pergunta difícil para mim Ele mandou aqui Metalcore ou Power Metal? Cara, Power Metal e Metalcore são meus dois subgêneros de Metal favoritos É o que eu escuto bastante Cara, eu escuto muito, muito Angra E Metalcore Metalcore eu escuto Bloodsham a Valentine Tem o Kill Switch Engage Tem o Trivium O Avenida Sevenfold O Avenida Sevenfold não é hoje mais Metalcore Mas assim, os antigos é Então mano, são subgêneros que eu gosto bastante Mas, cara Eu acho que o Power Metal Ele é legal Ele atende a necessidades diferentes O Power Metal é quando você quer apreciar uma virtuose de guitarra Porque é sempre riffs muito complexos e rápidos que eles colocam ali O vocal também Ele é muito trabalhado num ponto que você vê que a pessoa teve muita técnica Teve muita prática e sabe muito de conhecimento da música E não que o Metalcore não tenha Mas acho que o Metalcore ele pega mais na vibe, mais de porrada Ele vai te dar aquele feeling Para você ficar agitado ao mesmo tempo que tem aquele Entendeu? Aquele refrãozinho ali Para você dar aquela respirada, aquele refrãozinho que eu sempre acho legal Então, cara Difícil escolher Eu acho que Por eu hoje não escutar tanta música Fora da academia Eu vou de Metalcore Porque quando eu vou na academia Eu quero que Tá na porrada Tá no sentimento ali E eu sempre acabo botando o Metalcorezinho Para curtir Próxima pergunta vai do Tada Nobukatsu Mandou o seguinte Assistiu The Boys? Se sim, o que achou dessa última temporada? Mano, assisti The Boys Eu acho que essa Quarta temporada que a gente teve aqui Foi Talvez a pior temporada Ou posso dizer Às vezes a menos melhor Ainda gostei bastante da temporada Mas teve Muita barrigada Porra Eles não souberam o que fazer Com o francês e com a Kimiko E aí eles foram criando Essas plots Que no final das contas Não serviu para porra nenhuma A Starlight também Ela estava meio que perdida ali Não sei Cara, eu acho que Essa temporada foi a que mais sofreu Nesse ponto Eu acho que eles Eles tinham um gancho Para poder passar para a quinta temporada Que aqui a temporada parece que vai estar loucura Né? Mas eles não tinham conteúdo suficiente Para fazer uma temporada inteira De uma série, sabe? E aí criaram Essas barrigadas aí Que eu achei Não achei legal Ficou bem Tedioso Algumas partes Mas ainda assim Achei uma temporada bacana Recomendo Próxima pergunta Vai do Alex43154 Mas eu preciso seguir Cacá, você tem a impressão De que a Square Não está sabendo trabalhar Jogos fora da franquia principal De Final Fantasy e Kingdom Hearts? Nem li o resto Mas eu vou falar Sim Ou sai jogos medianos Para baixo Triple A Como o Forse Poker Pior que o Forse Poker Foi um Triple A Porra Nível quadruple A Como diria Ubisoft E foi um flop tremendo Mas é realmente Ou jogos simples Derivados de Final Fantasy Que não hypam tanto Ou quando até sai Jogos fora da franquia Final Fantasy e Kingdom Hearts Estão hypam tanto também A gente pode citar aqui Star Ocean A gente pode citar aqui O que vai sair agora O Visions of Mana Que dá para ver Que eles não estão Inserindo tantra grana Assim no jogo Tem o Valkyrie Elysium também A gente pode citar alguns Pelo menos a impressão Que eu estou tendo É que a Square Sabe trabalhar Em um grande jogo Mesmo somente Quando são as duas Maiores franquias Cara, eu acho A questão O verbo correto Não é nem saber Eu acho que é querer Porque tipo Eu acho que a Square Sabe que Final Fantasy Ele é um nome Muito maior do que Mana É um nome muito maior Do que Valkyrie É muito maior do que Até hoje Dragon Quest Então eu acho que Se sentem mais confortáveis Em arriscar Alguma ideia E pelo Final Fantasy Ser uma franquia Que tem É tão variada Ela é tão aberta Apesar de ser um RPG Mas a gente tem Porra Chocobo GP Que é horrível Mas assim O Final Fantasy É uma franquia aberta A ter bastante gênero Diferente ali Que eu acho que eles Acabam trazendo Essa ideia Vamos puxar o nome Final Fantasy Para poder Ter um alcance maior Pelo nome da marca Sabe Mas é uma pena Porque temos essas franquias Que são franquias Muito legais Por exemplo O último Star Ocean Divine Force Foi um jogo Legal Mas não passou disso Eu estou sentindo Sem jogar Estou sentindo Que o Visions of Mana Vai ser a mesma coisa Vai ser um jogo Legal Mas não passou disso E eles não investem Realmente a grande dinheiro Acho que por não sentir Tão confiável Em gerir uma grana Muito grande Em jogos que não tem Uma franquia Não tem um nome Carregado ali em cima For Spoken Não sei como Que eles convenceram Os higher ups Da Square A ingerir tanto dinheiro ali Porque era uma IP nova Não era nem uma IP Antiga que está Voltando aqui E foi o que foi Um orçamento Gigante E um flop tremendo Próxima pergunta aqui Vai do Rian Sestari Que mandou pra gente o seguinte Zelda é RPG? Ô Rian Cara A gente fez lá um podcast Com o Games Rules Com o Vini Com o Ryu Onde a gente tratou Exatamente isso Porque tem uma galera Que acha que RPG Que Zelda é RPG Mas eu não acho Eu acho que Falta alguns elementos Acho que Por mais que Zelda Às vezes tenha Algumas coisinhas hoje Principalmente no Tears of the Kingdom Breath of the Wild Com questão de equipamentos Com alguns elementos diferentes Que aumentam alguns stats Eu acho que O RPG pra mim Ele tem que ter Um sistema um pouco Mais matemático Ali por cima Nesse mesmo corte Eu vou recomendar o corte Pra você assistir ali A gente falou sobre Castlevania Symphony of the Night O Symphony of the Night É muito mais RPG Do que Zelda Na minha opinião Ó A próxima pergunta Vai do Vitor Henry Mandou o pedido O seguinte Cara não joguei ainda Muita gente me fala Principalmente porque Do Sea of Stars também Que é um RPG Meio que indie Assim também Na mesma vibe Mas tem que jogar Pra mim foi o melhor RPG de turno Que joguei nos últimos tempos Um jogo muito bem feito E feito por uma pessoa só Nem sequer foi listado Na TGA E conseguiu 90 no Metacritic Cara O foda da TGA É que realmente O jogo indie Às vezes fica um pouco esquecido Porque A TGA É questão de Todos os veículos De imprensa Ou um grupo seleto De veículos de imprensa Na verdade Eles selecionam Os jogos que vão estar ali E Qual que é o Maior BO desse bagulho Às vezes tipo assim Vamos citar aqui a IGN A IGN fez a review Do Challenge Ecos Com certeza fez Mas assim Quem que fez a review Do Challenge Ecos Foi uma pessoa só E quem que elege Os jogos Que vão estar lá na TGA É a equipe da IGN Como um todo Que não é só essa pessoa Que jogou o Challenge Ecos É sei lá 10 cabeças 20 cabeças Não sei É a equipe ali Da IGN inteira Então Tem esse perigo Às vezes o jogo indie A pessoa que fez a review Ali no veículo Gostou demais E acha que ele merece estar lá Mas se a galera toda Do veículo não jogar Esse jogo não vai ser Colocado à frente Então tem esse Esse problema Principalmente com jogos indies Que acabam ficando Um pouco esquecidos Nesse cenário A próxima pergunta aqui Vai do Ros Pielberg Mandou pra ele o seguinte Olá Qual foi o melhor Home Hack Que você já jogou Ou tem desejo de jogar Mano Eu acho que O mais marcante Pra mim Foi aquele Sonic No ligeirinho Ele foi lendário Pra mim Achei muito interessante E a galera até achava Que tinha uma discussão Se isso era oficial Ou não na época Porque vamos lembrar Que na época Não tinha internet Então a gente Ficava muito nesse questionamento Qual é essa parada aí Desse Sonic Que é ligeirinho Então era muito curioso Mas também Bombapete Era famosíssimo Eu já jogava Com os Bombapetes E acho que foram Só esses Eu não costumo jogar Muito Nessas Rons Diferenciadas Que o pessoal cria Mas são os dois Que eu Acho que eu mais Tenho lembranças A próxima pergunta Vai do Marconi Player Mandou pra ele o seguinte Se você pudesse ter Um super poder Inútil Qual seria? Cara É difícil responder Para o super poder Inútil Que se fosse Super poder normal Com certeza Seria de adivinhação Para poder adivinhar Os números Na Mega Sena E ficar de boa Mas Porra Inútil Deixa eu pensar Cara Pior que eu estou pensando Em algum poder assim Para me facilitar Um pouquinho na vida Mas tudo tem alguma utilidade Cara Não sei Marconi Traga essa pergunta Para o chat Que poder inútil Vocês gostariam de ter Porque Todo poder que eu estou pensando Aqui tem alguma utilidade Galera Como eu falei com vocês Vamos dividir esse vídeo Em duas partes Para a gente ter um conteúdo Para poder postar para vocês Enquanto eu estou lá No Imagine Land Então Vou ficando por aqui Se curtir o vídeo Não se esquece de deixar aquele Crítica no like Se inscreve no canal Para ver a parte 2 E comenta alguma coisa Sobre alguma pergunta Que você viu Eu fico por aqui Valeu Um abraço Até mais E fui